No estado de São Paulo, a Prefeitura de Araras, por meio da Associação Brasileira de Concursos, anuncia a retificação de seu novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 25 vagas, bem como a formação de cadastro reserva para profissionais de níveis médio e superior. Os interessados em participar do concurso poderão se inscrever até o dia 3 de outubro de 2022, por meio do site da empresa ABCP Concursos, com taxas de R$ 49 a R$ 79. De acordo com o edital de abertura, o certame terá validade durante dois anos, contado a partir da data da homologação, com possibilidade de ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso. Legenda por Sônia Ruberti